Sávia, trazendo pra cá novamente a discussão, queria que você falasse, você tratou amplamente na sua coluna hoje pela manhã as informações relacionadas ao acordo PT-MDB com vistas à eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Esse acordo está firme ainda, Sávia? Tiago, ontem a gente antecipou no Jornal do Piauí, hoje de manhã cedinho o Helio Valde colocou na coluna dele os desdobramentos, depois eu consegui também trazer alguns bastidores e o fato é, a informação de ontem, de que o deputado Flávio Júnior do PT pode vir a disputar a sucessão de Franzé Silva no próximo bienio, no bienio que seria de Severo Helalho do MDB, eu conversei com deputados, deputados que me disseram Sávia, o deputado Flávio Júnior me procurou, pediu votos, então assim, é uma informação cruzada, tanto com fonte da base como com fonte da oposição. Ele não quis se manifestar publicamente nesse momento, mas claro, as portas estão abertas também para ouvi-los, é um momento de bastidores. Além de Flávio Júnior, um outro nome seria o de Fábio Novo do PT, que é o líder do governo na Assembleia. Por que romper esse acordo? A justificativa seria, o PT gostaria de indicar o primeiro secretário, gostaria de indicar o vice-presidente do Severo Helalho, e Severo Helalho, o MDB, diz, não, a gente vai fazer essa indicação agora, e a indicação seria do deputado do Progressistas, ou seja, da oposição, Wilson Brandão, para a primeira secretaria no bienio de Severo. Esse seria o motivo justificado, mas o fato é que o PT ganhou um empoderamento, uma força com a eleição do Franzé, com a eleição de Rafael, a presidência de Lula, então o PT está muito forte, e acredita que pode ter não só um bienio, mas dois bienios. E o pano de fundo é relação PT e MDB, são dois aliados, dois grandes partidos, e justamente por serem tão grandes assim, os interesses são conflitantes, são os mesmos interesses. Então, realmente acredito que o governador Rafael Fonteles, que hoje tinha uma reunião com Flávio Nogueira, pai, o deputado federal, que estaria em Brasília, mas cancelou a agenda, ele deve atuar como bombeiro para poder resolver esse impasse, Tiago. E ele se manifestou acerca disso, vamos ouvir o que disse o governador. Não tenho conhecimento de nenhum impasse, só tenho recebido informações de harmonia total naquela casa. Então, a meu ver, a casa está harmônica, e acho que essa questão da presidência da Assembleia, por exemplo, é uma questão interna do poder legislativo, mas o que me consta, com toda a relação que eu tenho com vários parlamentares, é que há harmonia total na casa. É assim mesmo, Elivaldo Barbosa? Bom, pelo menos é o desejo do governador Rafael Fonteles, quem não quer governar com sua base aliada, plenamente em harmonia. Mas em torno dessas definições de composições de mesas diretoras, diretora, diretoras para dois biennios, esse aí, como a Sábia informou, é que está pegando na relação, por enquanto, meio nebulosa, tumultuada, entre MDB e PT, que são os dois grandes partidos que integram a base aliada ao Palácio de Karnak. E a novidade foi revelada hoje pela manhã, que mais um pretendente ao segundo biennio surgiu confirmadíssimo. Trata-se de Nerinho, deputado Nerinho, que hoje é filiado ao PT, é muito próximo ao presidente Franzé Silva, inclusive participa da composição da estrutura administrativa da Assembleia na gestão de Franzé Silva, lançou o nome dele e já está em campo, em busca de apoio. Primeiro do grupo que vai eleger Franzé Silva, desse grupo que tem hoje em torno de 17, 18 votos. E depois, buscar consolidar uma candidatura para o segundo biennio. Então, nós já temos aí Flávio Júnior, Nerinho, os dois do PT, e sem contar com a pretensão do MDB, com Severo e Olário, de buscar sacramentar uma chapa para os dois últimos anos da legislatura, que vai começar semana que vem. E a gente vai ficar acompanhando toda essa movimentação.